Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do tempo Peter Schoel Ronaldo Coutinho Inscrevam, acionem o sininho, a notificação Aqui tem os diversos vídeos Já temos aqui o do Peter que foi feito na quarta Esses aqui na quinta, inclusive a atualização da Laninha Esses aqui são de 15 dias Estendido hoje Se inscrevam então a notificação e acompanhem os diversos vídeos E aqui os nossos canais parceiros Pense Jornal, clicando aqui vai estar São Joaquim Online Sou Agro, que é segunda, quarta e sexta Tempo e Dinheiro, todo dia, às duas da tarde Marcou no Esporte, por volta de uma e meia Esse aqui é Floripa Aqui é o Brasil, às duas da tarde tem a participação ao vivo O Peter que faz segunda, quarta e sexta E vejo o marco as câmeras Então se inscrevam também nos nossos parceiros E no nosso canal dando like Aqui nós temos o nosso patrocinador A Cegna Com seu GPS Agrícola Um excelente instrumento De mais um auxílio para o produtor Conseguir bem no seu negócio Seja lavoura, seja fruticultura Seja o que for É uma empresa brasileira De atuação na América Latina E só por isso já merece ser bem valorizada Logo em seguida vem a propaganda Cegna GPS Agrícola Ê moçada, aqui é o Antony E aqui é o Gabriel E a gente está aqui com o rei do GPS Agrícola Cegna GPS Nós vamos lançar uma música chamada o rei do agro Então o que acontece? Nós somos os reis do agro E o Cegna GPS são os reis do GPS E sabe o negócio? É o melhor que tem no mercado Sabe por quê? Porque é 100% nacional 100% brasileiro Isso aí, vem ser junto o rei do agro com o Antony Gabriel E os reis do GPS junto com a Cegna Como é que é a moda? É mais ou menos assim De caipira humilhado Para rei do agro De caipira humilhado Para rei do agro Aí que a força venceu, hein? Estamos juntos Antony Gabriel E segue na GPS Agrícola Então vamos aqui ao nosso querido Nordeste Isso aqui é os próximos 30 dias O acumulado de chuva de hoje Até o dia 23 de abril Então tu vê que tem muita chuva Vamos pegar aqui, ó Vamos pegar por aqui Bastante chuva na metade norte do Maranhão A metade norte ou a parte norte do Piauí O Ceará com o inteiro Mas principalmente a faixa litorânea A faixa norte do Ceará A região de Ipú aqui no nosso grupo Também aqui, ó Toda essa área aqui com chuva O nosso elefantinho Vai continuar tomando seus banhos Com mais chuva na parte Na traseira dele Incluindo o Natal No dorso Na ponta da cabeça Na orelha um pouquinho E na tromba Aqui na barriga Um pouquinho menos de chuva Mas ainda é bem significativa A Paraíba A chuva fica mais concentrada Na parte oeste do estado E também litoral São Luís Teresina Fortaleza Natal João Pessoa Recife Alguma coisinha de Maceió Alguma coisinha aqui de Aracaju E Salvador Tem que ficar atentas Poderemos ter em alguns momentos Nesses próximos 30 dias Eventos que possam trazer o que? Chuva excessiva Como tivemos agora Acho que anteontem Ontem Na região de Recife Onde teve até mortes Em função disso Então bastante atenção O modelo já coloca uma chuva Com um senhor volume Normalmente dá bem mais Do que eles têm colocado Então bastante atenção No sul do Piauí Na região do Mato Piba Tem chuva Não é muita coisa Mas tem chuva Aqui o pessoal perguntaram pra mim O sudeste do Piauí Vai melhorar? Vai Lentamente vai Não sei se vai ser Pra muita gente tarde ou não Mas o sudeste E o sul do Piauí Também tem chuva Nesses 30 dias O sertão de Pernambuco também Quanto mais próximo da Paraíba Melhor E toda a faixa leste O agreste de Pernambuco Da Paraíba Do Lefantinho Aqui do Alagoas E Sergipe Também tem alguma chuva Aqui a nossa querida Bahia É a última Até alguma melhora A Grande Salvador E o litoral da Bahia Pode ter chuva forte Todo o litoral A chuva avança Um pouquinho de nada Aqui em Vitória da Conquista Menos chuva Aqui na região do sudoeste Desde Brumado A Guanambi Ali na nosso amigo Lá no Como é que é o nome dele? Teixeira Não Puxa Agora fugiu Ali na cidade de Jânio Quadros Presidente Jânio Quadros Essa região aqui Onde tem Uma condição menor chuva Então esse Esse tom aqui Um, dois, três Esses três tons aqui De vermelho É onde chove menos Tem chuva Nesses 30 dias Mas é chuva Não muito significativa Na região De Irecê Pode ter algumas Pancadas de chuva Aqui no Cisal A chuva já é bem razoável Melhor aqui na Sealba Aqui no oeste da Bahia Antes de iniciar o processo Completo de seca Vai ter algum evento de chuva Aqui começa a ter algum evento de chuva À medida que a gente avança O mês de abril Não é aquela Brastemp Mas vai ajudar Março ainda continua ruim Mas aqui em abril Dá uma pequena melhorada Vamos ver se tem mais Ah, e aqui Essa região aqui Provavelmente os açudes Devem ter Uma boa recarga Muitos, muitos Vão sangrar E continua aquele aviso Que vai ter problemas Em vários locais Aqui em relação A rios Açudes E algumas lagos Algum alagamento Alguma coisa nesse sentido E talvez até Alguns peçam Para diminuir a chuva Porque vai incomodar também Excesso e falta Incomoda Aqui o total de chuva A metade norte do Maranhão Muita chuva O Maranhão como um todo Aqui a região Também da Mato Piba O Tocantins surpreende Até Goiás surpreende Aqui ó Melhora a chuva aqui Na região norte de Minas E o sudoeste da Bahia Não é chuva Para acabar os problemas Mas é uma chuva De repente Para encher uma cisterna Melhorar Manter uma pastagem Um pouquinho mais tempo Numa situação aproveitável Não é o ideal Mas ajuda E a chuva melhora Em toda essa parte Norte e nordeste da Bahia Muita chuva No litoral da Bahia As ondas de leste Vão vir com muita intensidade Problemas em Salvador Aracaju Maceió Recife João Pessoa Natal Fortaleza Teresina E São Luís Problemas nessa parte aqui Por excesso de chuva Muita chuva no Ceará No Elefantinho Até onde enterraram os burros É óbvio que não vai ser parelho Vai ter locais aqui Com problemas Mas serão poucos A maioria deve ter uma boa Uma boa recarga Então Essa aqui vai até o começo de maio Tu vê que a chuva vai Se expandir Aqui Vai continuar com boa chuva Pelo visto até final de maio E início de junho O pessoal está plantando O milho por agora Plantem Mas com variedades mais curtas Para conseguir chegar lá Sem nenhum problema Alguns períodos De 5, 10 ou 15 dias Sem chuva Ou com pouca chuva Não dá para descartar Nessa região A chance é pequena Mas é possível E o problema serão As pancadas fortes de chuva Que vão trazer transtorno Vários Os grandes açudos do Ceará Se não todos Pelo menos 2 ou 3 O Araras E o quarto Maior do Ceará Deve sangrar Já agora Na primeira quinzena de abril E talvez o Cansação Se eu não me engano E o Oroz Devem ficar aí Com uma recarga De 60, 80, 90% Ou até um pouco mais De repente Para alguma surpresa Até podem sangrar também Então vamos ter Uma condição muito boa De chuva na parte norte Do nordeste Melhora no norte da Bahia E todo o litoral leste Do nordeste Então vamos ter Muito fluxo de umidade Vindo daqui E daqui também Então vai ser Olha, problema Só essa parte central aqui Da Bahia E norte de Minas É que pode ter Algum probleminha Chapada de Diamantina Aqui as anomalias Os primeiros 30 dias Grande parte do nordeste Normal acima da média Diminui um pouco Assim Não é tão abaixo Aqui no oeste da Bahia Diminui um pouco A anomalia Nessa área aqui da Bahia Aqui a região Nessa parte sudoeste Sul A área aqui de Jânio Quadros E região aqui Próxima também A Vitória da Conquista Pode ter Uma situação razoável De chuva Alguns dias com chuva Não são poucos Mas essa área aqui É a que preocupa mais Do nordeste Essa parte aqui da Bahia Essa quase que metade De norte da Bahia Começa a melhorar Tu vê que aqui O norte e nordeste A chuva melhora Muita chuva no recôncavo baiano Melhora a chuva em Erecé Dizem que não chove em abril Esse ano pode ser uma exceção O norte da Bahia Melhora aqui na Cea Alba Vai começar Teve um que perguntou Mas não está chovendo Calma que ela vai ir Não é na época ainda Está quase na época Está começando a vir chuva Boa para o pessoal plantar No Piauí também Melhora a parte sudeste Do Piauí Até o sul do Piauí Dá uma melhorada Continua boa em todo o Maranhão Essa diminuição aqui Até bem-vinda O Piauí todo Ele centro-norte Continua problemas Em Teresina Olha o Ceará Como é que fica Vai ter problemas Muitos problemas com chuva Agora entre o final de maio De março Abril e começo de maio Olha o elefantinho Um banho em cima de outro Paraíba Também com chuva Bem acima do normal Aqui em Pernambuco Também com chuva Acima da média Toda aquela faixa Mais seca aqui Então essa região aqui Em vários locais Poderemos ter problemas Entre as capitais E o interior Desses estados E menor chance Nessa área aqui Aqui os outros 30 dias De mais ou menos Abril, começo de maio Tu vê que melhora na Bahia À medida que a gente avança Abril Acredito que ali de repente Do dia 5, 10 de abril Para frente Dá uma melhorada Em grande parte da Bahia Por isso que eu digo Antes de entrar A estação seca Definitiva na parte oeste E essa área aqui da Bahia Pode ter uma saideira da chuva Que pode ser de repente A reserva d'água Alguma pastagem Que fique em uma situação De melhor qualidade Enfim, dá uma melhorada boa E melhora na parte Centro-norte da Bahia O Recôncavo Bahia Continua com muita chuva Todo o leste do nordeste A região litorânea Chuvas bem acima do normal Aqui no Piauí Continua com muita chuva Todo o estado do Piauí Melhora a chuva Melhora um pouquinho Aqui próximo à Teresina Dá uma pequena diminuída No volume de chuva No Maranhão Principalmente aqui próximo Ao Pará São Luís também Das capitais Aqui tem uma melhora Maior é São Luís Teresina melhora um pouco Fortaleza continua Natal João Pessoa Recife Maceió Aracaju E Salvador Toda essa faixa aqui Tem que ter muita tensão Que pode ter eventos de chuva Que venham trazer transtornos E toda essa área aqui também Pode ter transtornos pontuais Com excesso de chuva Muitos poderão perder Lavouras Em função de chuva excessiva Atrapalhando na hora da colheita Atrapalhando o plantio Algumas ficando submersas Então problemas nós vamos ter Em função disso E aqui os 43 dias Muitas chuvas bem acima do normal No centro-leste do Maranhão Norte do Maranhão Região de São Luís Concentra principalmente em março Começo, meio de abril E aqui de maneira geral Todo esse canto do nordeste Com chuvas bem acima do padrão Podendo trazer transtornos Continua trazendo transtornos No Piauí, Ceará O Elefantinho, Paraíba Pernambuco, Acealba Aqui na Bahia Boa parte dessa anomalia negativa É entre agora E a primeira metade de abril Aqui também Então até a Bahia Dar uma melhorada Cuidado e atenção Na região de Salvador As áreas crônicas Que sempre dão problema Os prefeitos, o governador Os políticos da região Ficam mais atentos E já se antecipar Verificar se não há problema Pessoa morando Num local inadequado Se já não dá Para fazer uma coisa E antecipar Para evitar perdas De vidas do pessoal Em função de excesso De alguns temporais De chuva Que podem acontecer Boa parte Se não quase todos Os açudes Devem ter uma boa recarga Até o final de maio Desse ano Então tudo indica Que esse período chuvoso Poderá trazer problemas Para o nordeste também Não é só A água também Não é só a solução não A água às vezes É problema também O pessoal tem que ficar Bastante atento Especialmente Nessa região aqui Onde está em azul No mapa E pulta aqui Está bem acima da média E o nosso elefantinho Vai ter uma situação Muito boa Torcer para que o pessoal Consiga produzir bem E aqui a temperatura De maneira geral Abaixo do normal Vai ter um período De calor aqui Nessa região Em alguns momentos Onde a região Pode fazer calor e frio No mapa Na previsão Do sudeste Vocês vão encontrar Alguns mapas Mostrando algumas Entradas de frio Aqui na Bahia Então é só Dar uma olhadinha No mapa No vídeo do sudeste Aqui a região Vitória da conquista Presidente Jânio Quadro Brumadinho Guanambi Brumado Toda essa região aqui Vai ter algumas noites frias Na Chapada de Amantina Nas áreas de serra Aqui do nordeste Também Então algumas noites frias Poderão aparecer Entre final de abril No início de maio Em função das massas De ar frio Que vão começar A vir com mais intensidade Ali pelo sul Então pessoal Não deixe de se inscrever No nosso canal A notificação Acompanhe os diversos vídeos Os nossos canais Parceiros também Da Climaterra Ronaldo Coutinho Voltamos no sábado